A Cabocha Quando a turma chegou, era noite de lua, pegou fogo no estádio, pegou fogo na rua, eu já estava esperando a cor e capuar, mas a minha cabrocha não parou de sambar. Foi no lado dos cascadores, a minha suíca me chamou, a Cabocha se enviou, pegou fogo na rua, eu já estava esperando a cor e capuar. Quando a turma chegou, era noite de lua, pegou fogo no estádio, pegou fogo na rua, eu já estava esperando a cor e capuar, mas a minha cabrocha não parou de sambar. A Cabocha Quando a turma chegou, era noite de lua, pegou fogo no estádio, pegou fogo na rua, eu já estava esperando a cor e capuar. Quando a turma chegou, era noite de lua, pegou fogo na rua, eu já estava esperando a cor e capuar, eu já estava esperando a cor e capuar. Quando a turma chegou, era noite de lua, pegou fogo na rua, eu já estava esperando a cor e capuar. Quando a turma chegou, era noite de lua, pegou fogo na rua, eu já estava esperando a cor e capuar.